E aí gente, tudo bem? Aqui é o Gustavo Zobaran, sou professor de Marketing Digital do IBMEC-IDF e venho convidar você a fazer uma reflexão sobre essa era da tecnologia que a gente está vivendo. Uma era onde tem uma avalanche de informações e a gente precisa saber o que a gente faz com essas informações. Como que a gente trabalha esse novo marketing? Na verdade, as empresas precisam estar abertas a receber profissionais com esse novo jeito de pensar. E aqui no IBMEC-IDF você vai sair daqui formado e realmente com essa cabeça e com essa mente muito mais aberta pensando em ações, pensando em estratégias de marketing para esse novo consumidor.